Não adianta nem cantar e esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Toda hora vão estar presente Você vai ver Se o outro cabeludo aparecer Na sua luz E esse solito ser saudades minhas A culpa é sua O rompo barulhento do seu carro A velha calça desvoltada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar Que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar Mas na maldura não sou eu quem me sorri Mas você deu meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai acontecer E tudo isso vai ser Não adianta nem cantar E tudo isso vai ser Não adianta nem cantar A longa estrada, o tempo que transforma no valor, em quase nada, mas quase também é mas o detalhe, o grande amor não vai morrer assim, por isso de vez em quando você vem lembrar de mim, não adianta nem tentar me esquecer durante o tempo em sua vida, eu vou me deixar não adianta nem tentar me esquecer durante o tempo em sua vida e aí